Paulo, ele escreve a cidade de Felipo, aos filipenses. Felipo era a principal cidade na região da Macedônia e era a capital daquela região onde Paulo, ele entra pregando o Evangelho. Interessante que lá no capítulo 16, né, que Paulo, ele entra ali e junto com Paulo, Lucas, que faz a escrita da narrativa, né, e Paulo teve a noite uma visão que apresentou o varão da Macedônia e lhe rogou dizendo, Paulo, Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ali ele estava na cidade de Felipo, a primeira cidade que era a capital daquela região, ou a principal cidade daquela região. Paulo esteve ali e depois de algum tempo ele escreve para a igreja. E o que ele escreve aqui, irmão, é a espina dorsal da doutrina cristocêntrica, antropocêntrica para o cristão, teocêntrica. Vai falar o seguinte, o capítulo 2, o verso 5. Os que acharam, eu digo, amém. Eu vou ler a partir do verso 5, que o objetivo do capítulo está a partir do verso 5, não que o outro é menos importante, irmão. Eu vou ler aqui e a gente vai atender. Diz assim, Felipenses capítulo 2, e o versículo de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação, sempre ao a Deus, mas antes aliquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo o semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome do Senhor Jesus, se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus. Pai! Quantos podem dar glórias a Deus por isso? Humilhou-se a si mesmo. Aqui Jesus ensina que o maior vencedor, não é aquele que vence reinos, batalhas, inimigos. O maior vencedor é aquele que vence a si mesmo. Venceu a si mesmo, subjudou-se milagros, para adoração ao Senhor, você é um vencedor. Amém? Você pode acreditar por isso? Pode orar. Oramos ao Senhor, soberano Deus, eterno Pai Celestial, desde Abraão, de Isaac e Deus de Jacó, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Rei. Estamos diante da Tua presença, meu Deus, nesta noite, e queremos aqui, e queremos aqui oferecer e tributar ao Senhor, toda honra, toda glória, toda a nossa adoração. Queremos oferecer um culto racional, um culto de entendimento, um culto de explanação e louvor da Tua Palavra, aonde o Teu nome seja exaltado sobre a nossa atenção e a nossa pregação. Deus amare em Teu nome, pedindo ao Senhor, usa quem vai louvar, usa quem vai testemunhar, usa o Teu Filho, que vai nos trazer uma porção ao Pai, liberada pelo Teu Espírito, da Tua poderosa Palavra. Enche-nos da Tua graça, e que no meio do louvor e da pregação do Evangelho, o Senhor venha curar, sanar, restaurar, libertar, levantar, a vitória onde não tem, e nos dá vitória para o lugar do Teu nome. Espírito Santo, Senhor, o Senhor tem toda a liberdade nesta noite, para atuar em nosso meio, nos ouvir em verdade para curar, para sanar, para avivar. Alá, não, 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 não. Trabalhe em nosso meio, nos via com a bênção, nos ensina, e que possamos sair desta noite aqui, ó Pai, cheio da graça, do conhecimento, e da Tua Palavra. E como o Senhor pedimos por fé, e Te agradecemos. Amém.